Fala galera, ó, 11h57, as mulheres tão cagando, cagando Fica no Brasil, o brasileiro é enrolado atrás, você tá marcado meio dia, você medir 10 Medir 10 quando não tá todo mundo lá, quando tá todo mundo lá, quando não tá, você medir 15 Então pelas minhas lógicas, tira 2, escorrega 14, sobe 15, a gente tem 10 minutos, entendeu? Aí o ônibus sai, a gente fica em BH e só chega amanhã É que eu vou aproveitar que você tá filmando, eu vou passar uma piadinha pra esse povo que tá nos assistindo O que é o que é, que tem 50 pernas, mas não consegue atar Você é velha? Velha, referência do nosso querido Igor Guimarães Eu falei que ia dar tempo Você tá marcado meio dia, você medir 10 Não deu, não deu, eu tive que vir correndo Aí o primeiro a chegar fui eu Foi mesmo Eu vim correndo Falou que ele não conseguiu passar a aproximação, ele só saiu correndo A gente é um bandido entre nós Vou pegar uma água Por favor, tem água, mano Tem água, tem água A gente sentou nos lugares errados Por sua influência E a gente vai ter que sair, provavelmente, nas próximas paradas Não precisa, caralho Vou falar que eu tô ali Vou falar que eu tô ali pra ele ficar ligeiro Parece que vai roubar o cara, mano Você acha que a gente sai ou a gente não sai? Nosso garotinho acordou Parece que ele acabou de sair da terceira guerra mundial Olha lá Sorrisinho, sorrisinho dele Ia ser bom Onde que é aqui, Chafon? Onde que é aqui? Aqui é luz Luz? Ele não tem escuridão É Só luz Ainda bem que ele é motorista de ônibus Que engraçado, né? Acho que ele é de 19... 1900 e bolinha Ai, foda, mano Vou começar a viajar sozinho, velho Não dá pra trabalhar com vocês Não, você não vai mijar do meu lado, mano Ah, não, cara E aí, galera Chegamos aqui, ó Eu que vou editar Depois de dois dias, três noites, quatro primaveras Chegamos Uberaba, minha gente Deixa eu mostrar uma brinda aqui no meio Se eu era um CD, eu ganhei sem Ele quer que eu fique pagando ele pra fazer a maluquice, porra Ele tá achando que eu sou youtuber? Uberaba, irmão Uberaba Aqui não é Uberlândia Aqui é Uberaba E o Uber antes vem de quê? Vem de Uberlândia Ó, Lândia Cidade Uber Uber Ah, é, pode crer Uberlândia Sorocaba Uberaba Uberaba também tem shopping, ó O um tá... O esquerdo tá lá, assim, e o direito? Racionalmente Eu arranco ou eu pô? Não, mano, tem frango frito Vou dentro Pedimos um quilo de frango, gente Foca na mãozinha do sujeito De luvinha é foda, hein? Tamo aqui no shopping Vinícius tá no banheiro masculino Dando aquela liberada daquele jeito E o samurai tá no banheiro de deficiente, meu irmão É, são gatas, não são? A verdade é, não sei o tom, mano A gente tá indo agora pra festinha Que a gente vai gravar, né? Você vai gravar, mano? É, que a gente tem um canal no YouTube Ah, mentira Que loucura, meu irmão Depois você pergunta se ele conhece o Alex, viado Alex? É Não, que colou seu cuco durex Frank? O Frank? Vixe que Frank A gente estourou no time Pra curtir, 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 pra A gente pediu um quilo de frango frito no shopping. Um quilo. Não cabe mais nada em mim, tudo que eu quero ir no banheiro a qualquer momento. Aí chega o velhante, pergunta pra menina que tá organizando o evento assim. Aqui, o churracinho que tá ali é pago ou a gente pode comer? Tá rolando aqui uma interação municipal, regional, muito gostosa. Tá vendo, gente, aqui? Não dê em PT, pô, passa mal, não fica com febre não. Escuta a mãe de vocês, coloca o agasalho. Não colocou o agasalho, ó, o que aconteceu com ele? Mas tô aqui, ó, trabalhando. Trabalhando tá não. Deu já, tá bom. Nossa senhora, nossa senhora. Eu gosto que a bebida tá numa cor que não dá pra definir. Cuda, merda! Cuda, merda! Ó, a semana é dos bichos, não é? Então imita um bicho pra nós aí. Vai, Cláudio, imita um bicho. Eu só queria água. Tem água aqui, não. Qual a sua opinião sobre a média? Detesto, mas pego. Boca do agasalho, boa do agasalho, porra! Feliz, cara! Feliz! Fala aí, ó, sua mãe tá assistindo. Não, não, não! Ai, preto! Aí, tudo bem? Bom? Tudo bom. Manda uma mensagenzinha pro mozão aí, pô. Vai tá longe, mas nos meus pensamentos. Você tá do meu lado. Quando é? Ixi! Vai, vai, vai! Beijo! Já foi? Já foi, já foi! Pra fora, pra fora! É! Tá uma putaria esse vídeo. E é rolê pra casado também. Amor, eu te amei. Uma palavrinha de amor agora. Ó, minha amada, eu te amo muito, mas hoje eu tô online e roteando. Eu vou mandar a improvisada da resenha. O bichão ali, ele não tem a senha. Eu vou falar pra você. No improvisado eu te mostro o proceder. Aqui você não arruma nada. República Resenha comeu sua mãe casada. Imita um bicho pra nós antes aí. Ahu! Um beijo pra todo mundo. Quem gostar de mim, vem me beijar. A caçamba... Bebe, 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 bebe. Come no sol! Bora! Aê! Vamos! Aê! Uma palavra de sabedoria agora. Cachosa! Aê! Vai, 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 vai! Acelera, acelera! A Mac chegou! E você é bom com contas? Então conta quantas meninas tem nesse rolê aqui. Cara, o suficiente pra não ficar muito louco. Ô, moço, você que me deu um pé na merda! Você que falou que ia pescar e foi me trair, vai tomar no... Ei, caralho! Que isso, fácil! Não vai! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Qual que é o protocolo do rolê hoje? Não tem protocolo. Não tem protocolo. Hoje tá tudo liberado, velho. Terapia ocupacional. Acelera da feberal! Eu concordo. É isso aí, moço! Moço, quer casar comigo? Aê! Pode falar meu Insta? Fala aí, ó. Arroba... Ô, lasanha! Para de preguiça, lasanha! Para de preguiça, lasanha! Pela puta!